Recebendo agora a Vanessa Lucas novamente com a gente, bom dia! Bom dia, Edu, bom dia pra vocês, sejam muito bem-vindos a esse programa que é um imenso prazer nós estarmos aqui, né? Cada 15 dias está na presença de vocês. E hoje vamos falar de lua cheia. Lua cheia, estamos num novo ano astrológico representando esta lua cheia, né? É algo de renovação e expansão. Uma coisa que traz a nitidez, a lucidez, aquilo que você quer clarear na sua vida. E hoje eu vou ensinar como você ancorar essa energia da lua cheia na sua vida, tá bom? Bora aprender então, galera! Então vamos lá, pra você que quer este renascimento, que quer renovar a energia, esse é o momento propício dessa fase da lua cheia. É uma energia muito forte, né? Aqui tem a presença da deusa lua e aqui o deus sol. Então eu trouxe um ritual muito simples pra você fazer em casa, pra você ancorar essa energia e fazer esse ritual bem simples e muito eficaz, tá bom? Então vamos lá, o que você precisa pra fazer este ritual e ancorar essa energia da lua cheia, tá bom? Aqui eu coloquei as imagens representando a deusa lua e o deus sol, tá? Aqui, por exemplo, se você não tem algo representativo, você pega uma esfera branca, né? Uma bola, um cristal, um corte transparente, é algo representando a transparência, a nitidez, aquilo que você quer clarear na sua vida, tá bom? E aqui, por exemplo, você não tem, você pode envolver um objeto redondo, uma esfera redonda, com papel alumínio, tá? Então aqui, nós utilizamos a vela prata, então aqui, como hoje eu não tinha pra trazer, por exemplo, tem pessoas que não tem essa facilidade de encontrar a vela prata, a vela prata ou dourada. Então você pode usar a branca, porque a branca ela é pra todas as ocasiões nesse sentido, principalmente da lua, tá bom? Então é uma cor neutra, né? Bom, então vamos lá. O que que eu preciso? Então eu vou curar, você vai pegar as velas, pode ser a vela prata, tá? Aqui eu particularmente usaria 14 velas prata, por quê? Eu estou representando a energia do lado feminino e do lado masculino, os arquétipos femininos, né? Da deusa lua. Então eu vou colocar 14 velas prata, ou se não tiver, a branca, tá bom? Então eu vou fazer um círculo aqui, como se fosse uma mandala. Aqui, esse aspiral tá aqui, estou me conectando, estou ancorando essa energia, que é uma aspiral vindo pra essa mandala que eu tô fazendo, tá bom? Esse recipiente aqui, você vai encher de água, tá? Então vai deixar durante os sete dias de água cheia. Então essa energia, por exemplo, a noite, ela vai estar energizada, vai estar ancorada a essa energia da noite, da lua cheia, tá bom? Então essa aqui, você pode fazer até um banho após esse ritual dos sete dias da lua cheia, tá bom? Então o que eu vou usar? Essa pedra aqui, ó. Linda. Você pode usar a energia da... Como é que chama? Da opalina. Opalina. Que é uma pedra translúcida, transparente. Fruta cor. Fruta cor, tá bom? Ela trabalha muito a sexualidade, a parte hormonal, a parte feminina, trazendo essa energia de produtividade, de clareza, de sentimentos. Então ela vai aflorar os sentimentos pra que você consiga fazer o seu ritual, consiga os seus objetivos, principalmente na parte do amor, tá bom? Então se você tem um pedido, aí é relacionado ao relacionamento, ao amor. Então, coloca o nome da pessoa aqui e deixa essa vibração da lua ancorar durante sete dias. E vai colocar 14 pedras, se não tivesse, coloca sete, mas o ideal é sempre número par, tá bom? 14 pedras de opalina na mandala, que eu vou estar consagrando com a minha água, com as velas e as pedras opalina. Pode ser também. Pode. Então se a pessoa tiver a pedra da lua, que é uma pedra mais natural. E essa pedra é sintética. E de repente se a pessoa tem pedra da lua e opalina, ela pode pôr algumas de uma, algumas da outra, e alguns, por exemplo, quartos transparentes pra completar 14? Pode, pode sim. Quando estiver tudo. Você pode intercalar. Ah, de repente não tem 14 pedras. Você pode colocar com estal branco, se você acha em qualquer lugar. E ele vai potencializar a ação das outras, né? Isso. Ali juntinho. Então a gente pega um recipiente de vidro como esse, coloca um pouco de água e a gente põe um outro recipiente menor dentro, que é onde a gente vai colocar o pedido. Exatamente. Aqui, o pedido dentro, a água que eu elemento, a água e emoção, tá? Aquilo que você quer translúcido, né? Pra você quer renovar, você quer curar essa energia. Tá. Tem o aspiral de cristal que você coloca, se não tiver, coloca um cristal de ponta. Tá. Pra poder canalizar a energia. Pra canalizar a energia da lua, tá, gente? Então, ó. Ela tem aqui essa espiral lindíssima de quartzo, não é? Quartzo branco. Quartzo branco, ó. Ó que bonito, gente. Vamos mostrar aqui. Pra vocês verem melhor nessa câmera. Olha que bonito. E ela colocou próximo ali do ritual, tá? Se você não tiver uma como essa, o que você vai fazer? Você vai pegar um quartzo de ponta, né? Aquele pontudinho, que ele vai canalizar essa energia do alto, ali da lua, direcionando para a magia. E a magia é composta por um recipiente com água, dentro de um outro recipiente, onde vai estar o pedido. Lembrando que a Vanessa disse que, se for pra amor, você põe o seu nome, o nome da pessoa, pra fortalecer esse relacionamento, né? Exatamente. Ela vai trabalhar essa questão da sexualidade, da fertilidade e a produtividade, tá bom? Em volta, a gente vai pôr 14 velas, né? Prateadas ou brancas, ou as duas cores. E 14 cristais lunares, que pode ser a opalina ou a pedra da lua, ou mesclar a opalina, a pedra da lua e quartzo transparente. Você coloquei essa água aqui, dá pro pessoal usar pra banho depois? Dá pra fazer o banho. Então, você vai deixar os sete dias, correspondente à lua, no último dia que você vai fazer o banho, tá? Pode usar a cabeça pra baixo? Pode, né? Porque a lua é uma divindade, né? O planeta que ela vai te limpar, ela vai trazer essa clareza pra você e vai estar energizada, porque tá ancorado o seu ritual. O ideal é fazer na primeira noite de lua cheia, né? Se quiser os sete dias, mas dá pra fazer também agora, por exemplo? Dá pra fazer. Pegando os últimos dias de lua cheia? Dá pra gente tá no terceiro dia, né? É, hoje no terceiro dia vai até... Primeiro dia são os mais fortes, então... Mais fortes. Assim, o ideal é que você iniciar. Tá. Nem que for agora, não. Hoje, faz hoje, entendeu? Que hoje já tá nessa energia mais forte. E hoje ainda é dia da lua, pela astrologia, segunda-feira, né? Vai ficar mais forte ainda, né? Hoje é um dia excelente pra você fazer esse ritual, fazer os seus pedidos, aquilo que você quer aí pra sua vida, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre o ritual também pode te contatar. Pode me contatar pelo WhatsApp. Pode me contatar pela galera. Vamos lá, gente? Anota aí o WhatsApp que vai aparecer na sua tela. É o 11-9-9-6-5-7-8-3-7-6. 8-3-7-6 o final. Então, o WhatsApp, o código é 11, o número é o 9? 9-6-5-7-8-3-7-6. E no Instagram, arroba tenda Ciganos do Oriente. Na loja tem esses cristais, caso o pessoal precise, cristal, vela? Temos sim. É só nos contatar, enviamos qualquer produto pra você, fazemos as votações e os frete através do correio. Legal, né? E você tá também fazendo atendimento? Faço os atendimentos também, as terapias, tá? Pra quem quiser também, eu atendo com o Ciganos Bonito. Faço os atendimentos através do WhatsApp e presencial. Bom. Muito bom e muito legal essa ideia também de envolver algo redondo no papel alumínio, porque aí você põe o seu montar representando a energia da lua, né? É, e outra coisa, por exemplo, no relacionamento, você pode desenhar o coração, escrever de sete vezes o nome da pessoa e o seu por cima, começando e terminando junto. Então, essa energia da prata, né, representando os arquétipos da lua, o feminino, a energia feminina, vai trazer essa, vai trabalhar a parte das emoções, os sentimentos, da sexualidade, produtividade. Vanessa, quando vem, dá um banho de criatividade na gente, com as ideias todas, muito legal. Parabéns. Adorei o ritual, viu? Daqui 15 dias estamos juntos de novo? Estão ensinando coisas pra galera? Gente, você que quer sugerir, quer aprender ritual pra isso, quer aprender ritual pra aquilo, escreve pra Vanessa no arroba tenda Ciganos do Oriente, sugere o que você quer ver e ela, de repente, traz aqui pra você poder aprender, tá? Ó, ferramentas e elementos temos bastante pra ensinar pra vocês, conhecimento, né, que é o principal. Gratidão, Vanessa. Muito obrigada por vocês estarem participando da live, mais um vídeo no canal do YouTube e estar aqui ao lado do Edores Garfone, é um prazer. Eu que agradeço.